Olá, você já parou para pensar que a tecnologia está em quase tudo o que nos cerca? Quando você vai a uma lanchonete, quando você compra um remédio na farmácia, passa com seu carro no pedágio, ou simplesmente pega um jogo no seu smartphone para passar o tempo? E quem são os responsáveis por todos esses sistemas computacionais? Conheça um pouco mais agora sobre o curso técnico de Informática à Distância, do Centro Paula Sousa. Cientistas da computação, engenheiros, tecnólogos e técnicos de informática são alguns dos profissionais responsáveis pela criação de softwares ou aplicativos para os mais diversos equipamentos e usos do dia a dia. Esses profissionais são capazes de lidar com códigos de programação que parecem uma sopa de letras indecifrável para os usuários. Bancos de dados com dezenas de milhares de bits de informação, instalação e manutenção de computadores e redes de dados. Tudo o que torna possível uma rápida tomada de decisões por empresários, fechar uma conta de forma mais eficiente em um restaurante ou simplesmente postar aquela foto no Instagram. O técnico de Informática, modalidade EAD, disponibilizado pelo Centro Paula Sousa, ou mais especificamente, tem sua formação completa após um ano e meio de estudos, sendo 80% desse tempo à distância, onde o aluno poderá estudar no horário que melhor lhe conviar, participando de fóruns, visitando o blog e, principalmente, o ambiente virtual de aprendizagem. Além do ambiente virtual de aprendizagem, o aluno também terá acesso a livros didáticos e vídeo-aulas. Música Os demais 20% do tempo são presenciais, em forma de encontros realizados aos sábados com professores para a realização de atividades e avaliações. Ao concluir o curso, o aluno poderá desenvolver e operar sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Montar estruturas de bancos de dados, codificar programas, projetar, implantar e realizar manutenção em sistemas, selecionar programas de aplicação a partir da avaliação de necessidades do usuário, prover sistemas de rotina de segurança básica, e especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos. Ao terminar cada um dos módulos, o aluno passa a ter uma qualificação técnica de nível médio, reconhecida pelo Centro Paula Sousa, sendo Qualificação técnica de nível médio auxiliar de informática, ao finalizar o primeiro módulo. Qualificação técnica de nível médio auxiliar em programação de computadores, ao finalizar o segundo módulo. E, finalmente, habilitação técnica de nível médio, de técnico em informática, ao finalizar o curso após o terceiro módulo. E o mercado de trabalho? A área de informática é uma das áreas que mais crescem no Brasil. As três funções mais procuradas por empresas na área de TI, segundo a Brascom e o Caged, são Analista de Desenvolvimento de Sistemas, Analista de Suporte Computacional, e Programador de Sistemas de Informação. E aí, ficou interessado? O curso de técnico em informática, modalidade à distância, é oferecido pelo Centro Paula Sousa semestralmente. Para mais informações, procure uma das ETECs aqui indicadas. Legenda Adriana Zanotto